E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História. Nós vamos ainda dar continuidade ao tópico da nossa aula, que é a disciplina que nós estamos tratando aqui, que é a sociedade escravista, Grécia e Roma. E agora dentro dessa disciplina eu gostaria de falar com vocês acerca do tópico que é a organização política e social dessas cidades. Ok? Vamos lá? Então o florescimento da civilização romana, ela ocorreu no ano de 750 a.C. A região onde eles começaram é conhecida como a região Lácio da Península Itálica, que é essa botinha aqui que nós estamos vendo aqui na imagem. A sociedade romana ela começou por aí. Com relação a sua organização e a sua política social, essa civilização, esse império romano, ela teve como base principal os patrícios e os plebeus. Além desses, também haviam ainda os clientes, os escravos e os proletários. Então dentro dessa organização social, nós vamos discorrer aqui qual que é o papel e qual que é a função de cada uma dessas, de cada um desses nomes aqui, de cada um desses grupos que eu acabei de falar aqui para vocês, tá? Vamos falar aqui acerca dos patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios eles formavam a elite social, né, da política romana. Então eles possuíam os principais cargos, eles ficavam sempre em destaque. A outra coisa também é que os patrícios, por tradição, eles eram os donos de grandes propriedades de terras na antiga Roma, certo? Então esse daqui eram os patrícios. A outra coisa que nós podemos falar aqui é acerca dos plebeus, como nós acabamos de falar ali, né, os plebeus ou a plebe. Então eles constituíam a camada da população que não tinha uma ascendência patrícia. O que que isso significa? Quem que eram os patrícios? Os patrícios eles eram descendentes daqueles primeiros povos que conquistaram mais terras no período de formação do território de Roma, tá? Então foram aquelas pessoas, aquelas famílias que começaram a crescer, aqueles clãs que começaram a tomar poder. Então, digamos assim, eles foram se unindo com os mais fortes e aí eles formaram, né, os patrícios. Quando nós olhamos para a história de Roma, nós encontramos então a figura dos plebeus, que são aqueles povos que faz parte daquele grupo que não tem nenhum tipo de vínculo, né, digamos assim, natural com aquelas primeiras famílias. Foram aqueles que foram conquistados, eram aqueles povos menores, aqueles povos mais fracos que estavam lá. Então, é, os plebeus, é, eles constituíam, como eu disse para vocês, de pequenos proprietários de terra e eles eram também artesãos e comerciantes. Nós também encontramos aqui a figura dos clientes, tá? Quem que eram os clientes? Os clientes, eles eram aquele, eles faziam parte daquele grupo de pessoas que eram os agregados dos patrícios. O que que isso significa? Significa que quando os clientes, eles se estabeleceram lá em Roma, eles foram convidados, eles eram de fora, tá? Eles eram convidados pelos patrícios, patrícios, é, em troca, eles ofereciam todo tipo de serviço aos patrícios e como recompensa disso, eles recebiam da parte dos patrícios a segurança, eles eram, digamos assim, alguns benefícios que eles obtinham ali por causa da sua relação entre eles e os patrícios, tá? Geralmente esses clientes aqui, eles eram os comerciantes, grandes comerciantes, é, comerciantes vindo de outros lugares, vindo de outras terras, ou era um povo que dominava um certo tipo de ciência ou de alguma coisa que, é, não tinha lá em Roma, então eles eram convidados pelos patrícios, eles viviam bem ali, entre eles. Digamos assim, os clientes, eles eram mais favorecidos do que os plebeus, tá? Dentro dessa organização social, nós também encontramos os escravos e os proletários. Escravos, os escravos, eles eram considerados bens de posse daqueles que os compravam e daqueles que os capturavam, certo? Roma, como eu quero dizer pra vocês aqui, ela estava o quê? Em crescimento, ela estava em expansão. Então, na medida que ela ia conquistando novos povos, na medida que a extensão territorial ia crescendo, então eles acabavam, é, escravizando esses povos, tá? E esses povos, dentro da sociedade romana, ainda nesse comecinho, eles não tinham direito nenhum, eles não tinham nenhum tipo de vantagem, então eles eram considerados mercadoria, só pra você ter uma ideia de como era essa relação. E tinham os proletários. Os proletários, eles tinham uma função muito importante dentro desse sistema organizacional, que a sua única expressividade social, ela consistia em gerar filhos, por isso que nós encontramos a palavra prole, que significa filhos. Então, daí vem a origem do termo proletário, ou seja, aquele que faz filho. E qual que era a finalidade deles, né? Eles contribuíam pra que não acontecesse, né? A extinção, pra que não acontecesse a diminuição também desses proletários, né? Então, assim, quanto mais povo, quanto mais gente, naquela época, né? Mais forte era uma civilização, né? Maior, quanto mais soldados aquela civilização tinha, mais forte ela era, né? Então, a sua chance de conquistar e de obter sucesso em guerra era bem maior do que um exército menor. Isso é meio que óbvio, tá? Eu trouxe aqui pra vocês uma pirâmide social, pra que a gente pudesse estar olhando aqui. Então, como eu falei pra vocês, quem estava no topo dessa pirâmide social era os patrícios, logo depois vinham os clientes, que eles eram dependentes e agregados dos patrícios, logo abaixo nós tínhamos os plebeus, né? Que era a grande maioria era a massa do exército e também eram lavradores, comerciantes e artesãos, tá? E por último, que sustentava toda essa base aqui eram os escravos, que eles eram considerados instrumentos de trabalho, certo? Então, eles eram a base da atividade produtiva e eles também, por questões, eles eram conquistados, né? Através das guerras e também por conta de dívidas. Então, como a pessoa adquiria uma dívida muito, muito grande, ela não podia pagar, ela era escravizada, mesmo sendo um plebeu, mesmo sendo um cliente, até mesmo um patrício, viu? Se um patrício ficasse devendo para outro patrício, ele acabava sendo escravo daquele patrício ao qual ele estava devendo. Então, com isso, nós encerramos aqui. Com isso, nós encerramos essa parte dessa organização social, dessa organização política, aqui dessas sociedades escravistas e eu espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!